E a Delegacia de Homicídios aqui de Londrina esclareceu um assassinato que foi cometido no final do mês passado no Parque das Indústrias, aqui na Zona Sul de Londrina, tá? O Fabrício Negrete, de 20 anos. Você lembra dessa história, né? Ele foi morto com um golpe de facão após uma briga, tá? O autor do crime seria conhecido da vítima e discutiu com ela. Adivinha por quê? Qual o maior motivo da morte de jovens hoje em dia? Qual é? A gente fala todo dia disso aqui. É maconha, 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 maconha. Drogas. Enche a tela. No inquérito policial, o delegado conseguiu identificar o suspeito e esclarecer a motivação do assassinato brutal. Fabrício Negrete, de 20 anos, foi morto com um golpe de facão na cabeça no Parque das Indústrias, na Zona Sul de Londrina, no último dia 25 de novembro. Segundo a delegacia de homicídios, o rapaz teria sido assassinado pelo próprio amigo. Os dois seriam usuários de droga e teriam se desentendido justamente por conta disso. Em depoimento ao delegado, o suspeito tentou inventar uma história. Diz que, na verdade, o homicídio teria sido cometido por um outro amigo, um terceiro envolvido que não foi localizado pela polícia. O delegado acredita que o criminoso inventou um amigo imaginário para tentar se livrar da bronca. A gente não consegue colocar essa pessoa, tá? Foi feita diversas investigações ali. Essa pessoa, para nós, não existe. Para nós, foi inventada. Ele quis eximir a responsabilidade e jogar a culpa nesse amigo. Ele confessa que estava junto com o amigo, mas fala que quem deu o golpe de facão na cabeça do Fabrício não foi ele. O rapaz de 23 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, já tinha antecedentes criminais. Ele responde pelo assassinato do amigo em liberdade. No inquérito, o delegado sugere para que o Ministério Público peça a prisão do suspeito. O inquérito foi relatado, se está sendo encaminhado a primeira vara e o Ministério Público, a quem compete se entender, oferecer denúncia. Se o Ministério Público entender que é o caso de prisão preventiva, já não mais de prisão temporária, mas no caso de prisão preventiva, o Ministério Público poderá fazer o requerimento. Mas aí é uma análise que quem fará agora é o Ministério Público, através de um promotor de justiça. Quer dizer que o sujeito inventou um amigo imaginário, né? A polícia investigou, foi atrás de todos os detalhes, não encontrou mais ninguém, mas na hora para fugir da culpa, Gui, vale inventar qualquer coisa, né? O sujeito voltou lá atrás. Quando você era criança, você teve amigo imaginário? Juliano, eu não lembro, eu acho que eu não tive, não. Você teve? Porque tem gente que tinha isso, né? Falava para a mãe assim, eu estava lá no quarto brincando com fulano, aí a mãe entrava e olhava, tinha mãe que achava que o filho estava doido, né? Mas o fato é que esse aí de doido não tem nada, ele estava querendo fugir da culpa. A intenção era despistar, repassar aí a responsabilidade por esse crime brutal para uma pessoa que não existe. O delegado de homicídios foi bem claro, a polícia fez uma grande investigação, conversou com outros diversos jovens que frequentam ali o mesmo local. O nome do tal terceiro envolvido repassado para a polícia era um nome completamente desconhecido por eles. Ele disse inclusive que esse amigo teria chegado no bairro a menos de uma semana do registro aí do crime e começou a fantasiar, a dizer que ele foi num terreno baldio na rua de baixo para pegar o facão e depois fugiu levando o facão embora. O que a polícia conseguiu descobrir realmente é que esse amigo aí, ele não existe. Ele foi inventado pelo principal suspeito do crime justamente para ele tentar se livrar dessa acusação de homicídio. Mas não deu certo não, Juliana. Obrigado.